E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Yuppie Cycle! No episódio passado, nós trouxemos o pessoal de marketing pra cá, eles estão se divertindo aí de quatro enquanto conversam. E nesse vídeo nós temos que ir até a área de recursos humanos, porque... O que eu tinha que fazer lá mesmo, Kate? Uma moça do marketing fugiu e entrou nos recursos humanos. É pela porta ali no canto do corredor. Ah, é, eu tenho que buscar mais uma pessoa do marketing. Você que traz ela pra cá? Pode deixar, sem problemas, eu vou dar uma olhada. A parada é, ela disse que eu provavelmente vou encontrar pessoas aqui, que eu tenho que me esconder e... Isso nunca é um bom sinal. Tem um ducho de ventilação lá em cima, talvez eu consiga alcançá-los se eu subir na outra prateleira. Vamos sentar. Essa estante tá quase vazia, eu poderia subir por aqui. É o que eu vou fazer então. Vamos ver se eu não me mato. Tentando cair, peça, né? O que você tá fazendo? Ah... Ah... Bem... Ah... Yoga? Você tá com tudo, Brian. É muito importante você manter fitness nesses trabalhos sedentários de escritório. É, com certeza. Não é como se minha rotina diária fosse... Ficar sentado. Aqui. Ah, enfim. Vamos tentar tirar isso daqui. Eu não consigo abrir só com a mão. Ah, ou não seja por isso. Eu tenho uma chave de fenda aqui. Vou tentar disparar a fusão à grade. Ela foi o que eu ganhei daquele cara lá atrás. Aquele cara era muito gente boa. Ok, calma lá. Pra cá definitivamente é a sala, mas... Tem outro caminho por aqui. Eu vou me arrepender de jeito a ele. Ah, não. Só um item. Pacote de pó de chá. De café. Tem um recorte de uma revista de fofocas. Teria sido o funeral da herdeira da fortuna... Da fortuna Sintra. Parte de um encobrimento. Fontes extra... Extra-oficiais parecem acreditar que sim. Pois ainda não tiveram acesso à autópsia da menina. A herdeira da fortuna Sintra? Aham. Essa empresa tá por trás de mais homicídios... Além do próprio... Dos próprios funcionários. Eu não sei, mas... Oh, ela tá ali. E aí, mano? É... Volta! Espera aí! Ai, caramba. Tá legal. Puta merda. Quem entrou? Venha cá. Venha cá. Isso não é muito convidativo. Tudo bem. Eu poderia ir embora, não é, Brian? É sério. Francamente... Não, eu tenho que voltar mesmo. Tudo bem, a porta está estrancada, isso é bom. Mas é sério. Brian, quem... Em... Faculdades mentais... Podendo sair dessa empresa... Quando quiser... Apenas decide. Ah, não. Eu vou ficar aqui mais um tempo. Tô de bobeira mesmo. Pois é. É provavelmente que ele vai falar se eu tentar sair agora. Me disseram que você tem que abrir a boca... Pra quando elas cospem pra você. É verdade. Tem que abrir a boca? Quem te disse isso, cara? Olha, tem sangue verde aqui. Sangue verde é dos inimigos. Oh, fuck! Meu Deus! Que que é isso? Ok, tem funcionários com boca no lugar da cabeça. Ahm... Eu já vi de tudo nessa empresa. Eu vou só empurrar esse troço aqui. Eu não acho que... Eu queira abrir a boca enquanto elas cospem em mim. Eu prefiro só bloquear com isso mesmo e pegar um pouquinho de água. Desde que elas não sejam infectadas com esse sangue delas. Como é que eu faço pra passar pra lá? Não tenho armário. É só eu ir correndo. Calma. Agora! Muito fácil. Oh, fuck! Tem outra aqui. Esse eu não consigo desviar, mas tem um armário pelo menos. Tá. Oh! Que isso? Eu não fiz nada. Tá, elas dão um pouquinho de dano. É melhor eu tomar um café. Tá certo. Tem mais um corpo aqui. Ah, pera. A moça do marketing tá aqui. Ei, você! Volta aqui! Vamos recepcioná-lo, meninas. What? Não! Não! Você não vai me recepcionar coisa nenhuma! Eu peguei o cartucho de tita, perfeito! Não! Eu sei que não tem nada aqui. Eu já peguei. Tá doido que eu vou deixar você me recepcionar? Tá, calma. Eu não consigo passar até o armário. Eu vou ter que ser recepcionado. Putz, grila. Não. Eu vou tentar dar a volta. Tem como passar pra lá? Ahn? Segunda queijo. Eu consigo me esconder aqui de boa. É, beleza. Ok. Nada por aqui. Nada por aqui. Algo no armário. Tem uma fatia de queijo. Exatamente o que eu precisava. Ok! Passei por uma funcionária esquisita. Tem um cara de cueca aqui. Eu tinha visto ele na outra sala. Ahn? Você tá bem, mano? Tirando fala que você tá trabalhando em uma empresa com pessoas com boca no lugar da cabeça. Eu não sei. Ahn? Eu não sei, não. Talvez. Ahn? Ahn... Oi, ahn. Tem alguma coisa te incomodando? Você sabe alguma coisa sobre currículos? Eu sei que eles são os papéis onde você mente. Não muito pra falar a verdade. Bom, então você não pode me ajudar. Volte se souber de alguma coisa. Pode deixar, cara. Ahn... Eu só fiz um currículo em toda a minha vida. E nele eu menti sobre jogar jogos. Ahn... O que é aquilo? Oh, f... Bem-vindo, caçador. Venha, cara. Estava à sua espera. Você quer que eu te beije? Eu não, moça. Eu vim aqui pra trabalhar. Essa coisa de beijo é coisa do passado. Qual o problema? Nunca foi beijada. Eu vou te transformar em um homem. Não é para isso que você veio. Não, de novo. Eu vim aqui pra ter um emprego, mulher. Eu quero pagar a escolta. Eu não vou beijar uma boca do tamanho do meu corpo. Aquela coisa... Não é boa. Está me dando um pressentimento muito ruim. Eu não devo me aproximar. Tenho que achar a moça do marketing e dar o fora daqui. Exatamente, Pasterneck. Entendi. Você nem ao menos quer falar comigo. Você é tímido ou tem medo de mim? Brian! Não escuta ela! Parece que a empresa está contratando covardes como caçadores agora. Não ouça ela, Brian. Você é melhor do que isso. Não vai até a boca. Puta merda. Brian, não! Você é a bruxa. Eu sou só uma amiga que quer te ajudar. Eu não acho que... Eu não vejo que você queira. Eu tenho uma pista. Uma pista sobre... Ela. Você não acredita em mim? Veja, veja. Ow! Ew! É uma pista muito importante sobre a identidade da bruxa. Venha cá se quiser pegá-la. Eu não estou vendo bem daqui, mas parece ser uma fotografia. Ó! Eu não sei se eu quero ver ela de perto, então... Se me der licença, dona boca gigante. Eu vou só passar e ir até a mulher do marketing. Oi! Tudo bom? Como vai? Eu tenho que encontrar um slogan que faça ela me seguir. Se ela vier até os recursos humanos, talvez ela queira uma promoção. Talvez sim. Eu peguei uma barrinha doce. Nice. E duas baterias também. Menor ainda. Olha aqui um currículo. Responsabilidades extras e o mesmo salário. Hã. Ok. Não é tão convincente, mas eu vou me lembrar. Não. Isso não é um slogan que você quer dar pra essa funcionária que tá surtando com o trabalho. Talvez eu queira dar pra aquele cara ali. Bom, é um currículo, não é? Ele queria ajuda com currículos. Vamos tentar ir até lá. Não tem nada aqui. É, eu só tenho que dar a volta pra cá, eu acho. Não é? Acho que esse era o cam... Oh, fuck! Não? Tudo bem. Não, era pra lá que eu tinha que ir. Eu acho que é só eu descer por aqui que... É, era pra cá que eu tinha que vir pra encontrar ele. Eu tava cercado ali também, não é? Eu não sei, não sei. Tem alguma coisa que eu mandou... Ué, não é... É, eu consegui um currículo. Eu achei que seria necessário. Tá, então... Não é aquele currículo que eu tenho que dar. Ah, alguém aqui sabe já... Oh, tem um item aqui! Uma fã... Tá, não era exatamente o que eu tava esperando, mas... Oi! Ah, não! A boca deliciosa não quer me provar! Aquela coisa na parede. Você realmente quer que ela te coma? Mas que pergunta! Não é isso que todos queremos? O prazer de ser desejado. Ter reconhecimento da empresa. Uma promoção. Mas a boca não ama a todas igualmente. Alguns são saboreados por um tempo. E então, ela os cospe. Ela nem sequer cuspiu em mim. Mas não posso desistir. Dizer que há um jeito de enganá-la. Tem um objeto. Um símbolo mágico ao qual... Ela não consegue resistir. Um símbolo mágico. Alguns dizem que é uma figura de magia, voodoo. Se você usá-lo... Ela vai te notar. Ela vai te querer. Ela vai te atrair. Mas se você não o tiver, ela não pode te ver. Ela não tem... Ela não te ama, quer dizer. E isso me deixa muito triste. Porque ela não me quer. Ok. Cada um com seus problemas. Eu já sei. É perfeito. O que é perfeito? O que mais poderia ser? O slogan no meu currículo. Currículos têm slogan? Mas é claro. Como você entrou, senhor? Com o número de currículos que eles têm que ler todos os dias. No Recursos Humanos. A coisa mais importante é a primeira frase. O slogan inicial. Eu já tenho o slogan perfeito. Dá só uma olhada. Me lambe e me deixe explodir na sua boca. What the hell? É perfeito, não acha? Ah, talvez eu não teria... Quer dizer... É um pouco direto, não acha? E o que você sabe? Você nem sabia que currículos deve ter slogan, seu caipira. Olha só. Eu posso ser um caipira. Mas eu sou muito idiota também. Não, isso não... Não me ajuda nem um pouco. Tá. E aí, moça? É... Eu não acho que eu deveria usar nenhum dos dois slogans com ela pra falar a verdade. Mas que droga. Onde que eu vou encontrar o raio desse... Eu vou tentar, cara. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Me lambe e me deixe explodir na sua boca. Ah, eu sabia. Não ia funcionar. Oh, mas pera. Isso é um bom slogan... Isso quer dizer, isso não é um slogan, mas eu consegui informação sobre currículos. Que eles precisam ter slogan. Deve ser isso que eu tenho que falar pra esse cara. E aí, mano? Você tava nervoso por causa do slogan, do currículo? Ah, como eu sabia. Eu não tenho certeza sobre o meu slogan. No more slogan, just be yourself. What the fuck? Chega de slogan, seja você mesmo. Você acha que a boca iria gostar? Parece simples, direto e diferente. Estou convencido de que sim. Tenho certeza que a boca irá adorar. Eu duvido muito, mas é aí que tá. Tá, mas e se ela não gostar? Não posso me arriscar a fazer o papel de idiota na frente dos meus colegas. Não se preocupa, meu chapa. Eu tenho a pessoa perfeita pro caso. Esse slogan parece bom. Pra convencer ela, sabe? Então vamos tentar. Chega de slogan, seja você mesmo. É, funcionou. Agora eu posso tirar o fora daqui. Se esse quer me preocupar. Eu tô com medo daquela boca estar ali, mas... Aquela foto é a melhor pista que eu já encontrei. Eu não posso sair daqui se ela... O quê? É claro que você pode. Aquilo 100% é uma armadilha. Não, 200% que aquilo é uma armadilha. What the fuck? Como assim? Chega de slogan, seja você mesmo. Eu tenho que dar esse slogan pra ela. Mas como? Talvez... Tem um boneco de voodoo por aqui, por acaso. O quê que eu faço nessa situação? Ah... Posso sair por aqui? Não, eu também não posso sair por aqui. What the fuck? Eu com certeza vou me ferrar ainda até aquela boca. Esse 100% é uma armadilha. Tem essa história do boneco de voodoo também, mas... Que diabos é isso? Eu não tenho boneco de voodoo comigo. Oh! Talvez eu tenha. Talvez eu tenha. Ah... Ok. Oh, pera. É isso? Eu uso ele... Hum... Eu vou comer essa barra de chocolate só com medo de eu tomar um pouco de dano. Se eu for tentar alguma gracinha, mas... Ah... O que eu poderia tentar aqui? Talvez dá esse boneco de voodoo. Hum... Ei, você. É... Você... Você curte esse boneco? Eu acho que esse boneco de papel... É o que chama a atenção da boca. Se eu me livrar dele, der pra outra pessoa... Oh, fuck. Que isso? Ela tá me puxando. Pera. Eu usei. Eu usei? Eu não sei. Mas ela tá me puxando. What the fuck? Sai fora, tia! Oh! Como foi, bruxa? Eu acho que é a bruxa. Eu vou tentar usar isso daqui nela. Toma. Eu vou colocar isso no seu cinto, tá legal? Meu Deus, eu tô usando ela com uma isca mesmo. Me desculpe por fazer isso com você. Eu espero que não seja do agrado daquela coisa na parede e ela te cuspa. É. E agora? Como é que você vai pra lá? Ah, então, dona boca... Eu não queria chegar tão perto. Oh! Tá funcionando! Que susto, caraca! Pega a foto! Pega a foto! Meu Deus, lá, cuspiu, ó. Você se acha esperto, não é? Ah, não muito, mas... Essa foto deve ser importante. Para de olhar pra foto na frente da boca, Brian! What the hell? Oh! Não conheço ninguém daí. Quem seriam essas pessoas? O melhor que eu fazer é mostrar pra Sintra. Mas antes disso, eu tenho que levar a moça do marketing de volta. Caramba, ela sobreviveu, cara. Vai embora se quiser, caçador. Volte para aquela menina estúpida e leve seu troféu. Te garanto que nos encontraremos muito em breve. Eu vou acabar te dando aquele beijo quando você menos esperar. Meninas, por favor, acompanhe-o até lá. Não, eu não vou deixar você me acompanhar coisa nenhuma. Vamos, dona do marketing, por aqui. Eu vou te apelidar de Eliane. Vê, Eliane. Tem nome de moça de empresa. Eliane! Ah, aqui. Beleza, tá. Elas não estão aqui? Não estão cuspindo? Acho que não. Só acho que estão me seguindo, provavelmente. Tá legal. Por aqui, Eliane. Desce aqui. Nice. Tamo bem. Finalmente eu saí de lá. Espero que aquelas coisas não consigam sair de lá também. Ei, Kate. Kate. Tá aqui a sua cachorra. Quer dizer, eu não sei o que ela faz. Por favor, colega. Você se importaria de buscar os outros? Que outros? Ah, tá. Ela tá falando com ela. Eu juro que se eu estivesse aqui atrás de mais uma pessoa do marketing e ia cortar esse vídeo, eu só voltava com tudo pronto. Não tava mais suportando isso. Ah, Brian. Eu te dei um favorzão, viu? Sem você, eu não teria conseguido lidar com tudo isso. Sem problemas. Não se preocupe. Você me ensinou o truque de se esconder e tal. Ah, bobinho. Mas isso não foi nada. Você me ajudou com a minha tarefa. É justo que eu te ajude com a sua? O que você estava fazendo nesse andar? Me disse algo sobre um cavalo, não foi? Ah, sim. Foi uma bobagem. Deve ser dever de casa, de palestra e motivacional. Nada demais. Nada demais. Me diz, por favor. Eu quero te ajudar. Ah, bem, eu tinha que vir aqui até esse andar e fazer um amigo. E, bem, eu pensei que talvez, sabe? Oh, fuck. Não! Encontre aquele caçador. Não deixe que ele saia com aquela foto. Uh-oh. Isso é mal. Essa não. Rápido, vamos nos esconder. Eles me disseram que elas sempre saem do escritório no fim do mês, mas ainda é cedo. Eu não estou entendendo. Se você não está, imagine eu. Ok. Elas não nos viram. Como que elas sequer iriam nos ver se elas não têm nariz ou olho para procurar a gente? Bem, eu acho que é melhor eu voltar para o escritório. Eu preciso entregar algo importante para uma colega. Colega. Para uma colega. Ok. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer por aqui, mas... Mas se a gente paga uma xícara de café por tudo que você fez por mim? Está bem. Te vejo depois. Nice. Um encontro com a Kate. Tomando um café e tudo mais. Se não se importa, eu vou salvar aqui com a minha cara na impressora. Deve ser muito hilário a reação dos empregados aqui vendo eu colocando... Minha cara numa impressora para... Eu não sei. Ainda bem. Eu achei que ela fosse aquela boca gigante. E por falar na boca gigante, calma aí. Tenho que dar a volta aqui. Eu ainda me lembro qual era o caminho. Mais ou menos. Acho que descendo para cá e vindo à esquerda. À direita. À esquerda do Brian. Ah... O fuck é por ali. É bem por ali o elevador. Dá licença, dá licença. Vai, vai, vai. Uá. Eu tenho que esperar chegar no andar. Droga. Ah, calma. Chegou. Por favor, boca. Vai para o outro lado. Vai. Eu nunca te pedi nada. Eu vou só ignorar ela. Anda depressa, depressa. Fácil. Tá legal. Era o quinto da... Eu não me lembro agora. Eu tinha que apresentar... O que eu tinha que fazer, afinal? Ah... Era para... Eu tinha que falar com o Dumont. Ou coisa assim. Eu não me lembro. Ah, não. Eu tenho que falar com a Sintra. É verdade. Mas antes, deixa eu falar com os meus amigos aqui no escritório. E aí, Hugão. Ah... Sobre a colmeia. Eu fui até a colmeia fazer o que o Dumont pediu. É assim que se faz, Pachinaca. Conseguiu fazer um amigo por lá? Ah... Sim... Não totalmente. Você não passou no RH. Passou? Sim, sim. Eu passei por lá. Verdade? Por que você está tão interessado nisso? Você me disse que não estava satisfeito com o seu trabalho. O Departamento de Recursos Humanos é o melhor lugar para ser transferido ou receber uma promoção. Pela sua cara, eu acho que não te deram ouvidos, hein? Você disse a eles que estavam do meu lado por acaso. Não, eu não disse nada a elas. Ufa, ainda bem. Eu sempre faço pegadinhas com elas, com piadas sujas. E agora elas devem estar querendo me matar. Ai, meu Deus. Está legal. Deixa para lá. Vamos embora. Salsa! Como é que está aí o trabalho? Você está aguentando trabalhar do lado do ovo? Não, eu acho que são não. Deixa para lá. Até mais, Salsa. Mal trabalho. Eu vou fazer um café aqui. Aproveitar que eu tenho pozinho e água. Eles nunca enchem água daqui nesse lugar, não é? Eu tenho três pozos. Eu vou fazer logo tudo de café. Acho que é uma boa ideia. Imagine carregar três xícaras de café com você. Enquanto você corre de fantasmas e assombrações. E bruxas também. E bocas no lugar da cabeça. Ahn, enfim. Vocês têm que encher essa água, galera. Eu digo isso enquanto eu vou me infiltrar em um computador gigante. A cintura desapareceu de novo. Será que ela está ali no... Qual o nome do lugar? Balanço. Era um balanço? Era um balanço. Era um balanço. Eu estava confundindo com o Gangorra, mas... Não, acho que a cintura não está aqui, Pastor Neck. Está legal. Qual é desse lugar, afinal? Ele é muito peculiar. Eu nunca na minha vida vi algo assim antes. Um lugar high-tech, todo verde, com estruturas... Estruturas... Estruturas de arte, obras de arte por aí, espalhadas de gesso. Isso é interessante, cara. Eu espero que tenha alguma explicação por trás, mas se não tiver isso também vai ser interessante, porque é um... Uma escolha de design bem única. Oh, tem uma passagem para cá. Ai, meu Deus. Corredor estreito. Eu fico com medo. Oh. Isso são servidores? Parece que tem muitos arquivos na memória. Oh. Por um momento, eu achei que essas plantas fossem dentes e elas iam me... Ah, ali está a cintura. Cintura? Oi, Brian. O que é isso? Eu não sabia que tinha algo assim na citronet. É uma biblioteca digital. A empresa tem uma coleção de mais de 10 milhões de livros e artigos. Eu gosto de passar meu tempo livre examinando e corrigindo erros no material. Agora mesmo, eu estava analisando o Hexen Hammer que você trouxe mais cedo. É um livro fascinante. Você sabia que se fecharem um pacto com o diabo, as bruxas têm que beber o sangue dele? Eca! Ah, falando nisso. Acho que encontrei uma pista. Você mostrou... Oh, vocês viram a cara dela? Você... Você achou isso? Onde conseguiu? Eu fui aos recursos humanos no quarto andar e tinha uma boca gigante na parede. Ela... Pera. Meu Deus, agora que eu estou pensando. Holy... Eu acho que eu... Eu acho que eu percebi uma coisa. Caraca, eu não vou falar o que é porque pode ser um puta plot twist do jogo e eu não quero estragar a experiência de vocês que ainda não perceberam, mas... Enfim. Ela disse que era minha amiga e queria me ajudar a caçar a bruxa. O quê? Você contou a ela que você é um caçador? Ah... Não a ela, Sintra, mas... Eu não disse nada a ela. Mas ela já sabia. Eu não sei como por isso palavras, mas eu senti como se estivesse falando com a bruxa. Tudo que ela... Tudo sobre ela me deixou com calafrios. Analisando a fotografia. Hum... Você sabe quem são eles? Sim! É a família Sintra. Oh! A Sintra Corp foi criada em 1951 por João Sintra. Na foto, além do patriarca, estão sua esposa, Shio Ying, ou Shio Ying, e sua filha, Rei Sintra. Você parece um pouco com ela, não é? É... Era isso que eu ia falar. Na foto, parecia muito com ela. Ah... Correto! De acordo com os registros da companhia, Rei Sintra morreu aos 11 anos. A família ficou tão triste que quando eu fui criada, eles queriam honrar a sua memória e me fazendo a sua imagem em maneirismos. Então, quem é a pessoa com o rosto queimado? Devido ao seu tamanho e vestimentas, ela poderia ser outra menina da idade próxima a minha, mas... Eu tenho certeza de que a família não tinha outros descendentes. Talvez seja adotada? É possível que ela seja uma amiga da Rei, mas é impossível identificá-la por essa imagem. Você acha que ajudaria se eu falar com alguém na família? É uma ótima ideia, mas eu sei que não haja ninguém vivo. O último parente da família Sintra morreu em 1983. Ah, uf. Então... Acho que eu posso relaxar um pouco e ir procurar outras pistas. Há apenas uma coisa que eu não entendo. Por que a bruxa te deu essa foto? Ah, bem, ela não me deu de verdade. Ela tava usando a foto como uma isca pra que me aproximasse e ela pudesse me atacar, então... É... Eu consegui enganá-la e pegar a foto. Nós não sabemos se pode ser outra armadilha, mas... Ao mesmo tempo, é a melhor pista que nós temos. Ela tem um ponto. Brian, você precisa conseguir informações sobre a família Sintra. Nós precisamos descobrir quem é essa outra menina. Mas como? Você acabou de dizer que estão todos mortos. Os restos mortais da família Sintra estão no oitavo andar. Vá até lá e descubra o que puder. Oitavo andar, né? Pera, restos mortais? What? Bem, tá certo. Quer dizer, sim, eu vou lá olhar. Eu sei o que quer dizer, Brian, mas notei uma mudança na sua atitude. Você me disse que foi aos recursos humanos, não foi? Hein? O que você estava fazendo lá? Ah, sim. Bem, eu estava ajudando a Kate, uma colega da colmeia. Ela é sua namorada... O quê? Não, 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 não. Ela não é minha namorada. Ela é uma moça que eu conheci essa manhã no saguão e no primeiro dia dela também e tal e... Eu sei o que você vai me dizer e não. Eu não disse nada a ela sobre ser o caçador. Eu não disse nada a ninguém, tá bom? Só um cara muito suspeito que provavelmente poderia ser uma bruxa, mas... Por que você está com tanta pressa para encontrar a bruxa mesmo? Quer dizer, eu sei que é meu objetivo principal, mas... Eu não tenho que fazer tudo no meu primeiro dia de trabalho, tem? As chances de sucesso são indiretamente proporcionais ao tempo de trabalho que você tem na empresa. Quanto mais demorar, mais difícil será para que você tenha sucesso. O que isso quer dizer? Enquanto você está procurando pela bruxa, ela provavelmente está fazendo o mesmo com você. Se ela te pegar desesperado... É o meu fim, não é? Tá legal, ah... Vamos sair, então. É melhor eu me apressar. O que é esse aqui, afinal? Ah, tá, só para ver a foto, né? Deixa para lá, tá legal. Muito obrigado. Eu tenho que ir até os restos mortais da sua família no quarto andar. No oitavo andar. Isso vai ser... Interessante. E eu já estou me preparando para os sustos que eu vou encontrar em... Um lugar com restos mortais. Se cuidem, pessoal. Eu amo vocês. Não muito Hugo, mas é só sair da maneira. Ok, vamos lá. Oitavo andar. Ele é o andar mais alto. Não, é o décimo mais alto. Eu ainda não sei por que eu não posso acessar o sexto andar. Oi, what the fuck? Árvores? Dentro de um prédio? É. Exatamente a mesma reação que eu tive. E não é como se aqui fosse... O terraço nem nada do tipo. Ah, oi. Quem? Quem? Quem notaria essas coisas? Que o Goblin gosta tanto de fumar quanto de comer teijo. What? Para onde esse jogo está aí caminhando, cara? Bruxas? Um cara com máscara de sapo? Árvores num prédio? Goblins? Meio esquisito. Eu posso vir para cá? Eu acho que não. Tem árvores bloqueando o caminho. É que eu não quero explorar logo o que tem lá na frente antes de ver tudo o que tem dos lados. Eu meio que sou... Perfeccionado. Que barulho é esse que você está fazendo? What the fuck? Não, não, não. Não foi por brincar com fogo ou olhar muito tempo para os monitores. Você verá que... O Goblin viu a bruxa tantas vezes que ficou cego. What? Mas o que você vê com esse barulho que está fazendo? Eu estou assustado. É um balanço velho quebrado. O que será que isso está fazendo aqui? Eu não sei. Mas tem uma caixa. Nice. Folha. Eu amo folha. É sério. Ninguém faz esse barulho enquanto fuma, Dora. Pelo menos nós pessoas que eu conheço. Não fumem. Tá. Eu meio que quero ver o que tem em todos os lados antes de ir para... Tá bom. Talvez eu não devesse ver o que tem aqui antes. Deixa eu... Vou me interagir com o que tiver aqui para ver na frente. Ah, tá trancado. Mas esse é o cemitério? É. Da família Sintra. De 1894 a 1983. Em memória é uma das famílias pobres que se tornou a mais importante na cidade capital. Que o mal jamais os siga até aqui. E que possam descansar em paz. Caramba, cara. Isso parece um cemitério. Portão tem um cadeado grande enferrujado. Não acho que eu consigo entrar sem a chave. É, então a gente tem que... Não mexe no portão de um cemitério, Pessar. Que susto desgraçado! Acho que eu sei onde a bruxa está. É, eu acho que isso era o fantasma, mas... Putz, grila! Não devia essa neve toda. Cheira algo queimado? Talvez a fumaça? Eu não sei, velho. Mas você acabou de... Minha nossa. Que susto da... O gr... Não foi o fantasma em 2D aparecendo. Foi o susto mesmo do grito que ela deu que eu tomei. Caramba, ok. Acho que agora não tem para onde ir, senão para a esquerda. Ai, meu Deus. Essa é até uma coisinha aqui. Não, nenhum fantasma de uma criança morta apareceu aqui. Eu não duvido mais de nada desse jogo. Ele está ficando cada vez mais macabro. Mas por enquanto não. Talvez aqui nessa pedra não dá para interagir com ela. Que estranho. Tá. Então é para cá mesmo. Eu ouço, gente. Acho que se eu me esconder nos arbustos, ninguém vai conseguir me ver. Os arbustos? Isso aqui? Ah. Deve ser isso. Deus, cara. Oh. Oh, esse é o arbusto. Ok. Mas o que é isso? São vagalumes? Oh, fuck. Não. O que é isso? São espíritos? Espíritos de mosquito? São mosquitos fantasma. Meus maiores inimigos nesse lugar. Como que eu passo daqui então? Eu tenho que dar um drible neles. Meu Deus. Tá ficando cada vez mais louco esse lugar, cara. Eu tenho que me esconder mesmo nessas plantas. A proposta, eu tô em um prédio. Com plantas e um jardim e tal. Que não faz muito sentido em um jogo que não é bom pra pessoas que fazem fotossíntese. Eu tô começando a ver incoerências nesse jogo. Oh, tem mais um baú aqui. Duas folhas de bruxa. Nice! Caraca! É muito bom encontrar essas folhas, porque assim eu posso terminar o divido sem medo de perder progresso. Você e eu sabemos o incrível segredo por trás dessa fumaça. Que ele é invisível. Porque usa magia da sociedade consumista do povo comum. Consumista? Ah, tá. Eu tinha lido comunista na minha cabeça. Caraca, como assim? Eles jamais falarem de comunismo num jogo como esse. Seria muito irônico, porque... É completamente o oposto de consumista. Mas tá. Ah, por aqui. Dá licença, entra no arbusto. Au! Esse troço machuca? Não muito. Tá. Tudo bem. Eu acho que eu tô indo pro lado certo. Não parece que eu tô deixando nada pra trás aqui. Me deixa preocupado nesse tipo de jogo. Deixar as coisas pra trás. Mas tá. Tem arbustos aqui. Significa que tem mais mosquito fantasma. Aparentemente não. Huh. Oh, não tem sim! Que que é isso aqui? Eu nunca gostei de nadar. Desde que eu era... Desde que eu quase me afoguei quando criança. Tenho que atravessar de outra forma. Ok. Que outra forma? Ah, talvez esteja empurrando essas caixas, eu acho. Vamos lá. Primeira peça, é que tu consegue... Nice! Au! Mais uma. E a última pra conta. Aê, maravilha. Caramba, vocês não fazem ideia do trabalho que se deu. Não, 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 não. Ninguém sabe sobre o passado desse louco. O Goblin era controlador. Obsessivo e ambicioso. Até muito tempo. Muito pouco tempo atrás. Ok. Eu ainda não sei quem diabos é esse Goblin. Mas se você diz, cara... Que bom pra você. Eu acho. Tá legal. O que que nós temos aqui agora? Ó. Eu podia jurar que eu tinha ouvido passos atrás de mim, mas não. Era só o fogo. O que que é isso? Se há fogo, queime papel de bruxa. Pera. Calma lá. Tem uma caixa aqui antes. Isso é mais importante do que... Uma fatia de queijo. Ok. Não tem nada por aqui. Não. Isso por acaso é um ponto de save pra substituir a impressora. Calma lá. Vamos tentar... Bom, ele age diferente de uma impressora, eu acho. Oh. What the fuck? Quem está aí? Eu sou aquele que gosta de fumar. Tanto quanto gosta de... Queijo. Não! Oh, fuck! Não! Foi sem querer. O Bide no meu controle estava errado. Na setinha. Eu estou usando só o analógico. Puta minha. Não vai ser uma folha de bruxa. Ah, não, cara. Não acredito que eu estou gastando outra. Eu tenho que decorar as falas das pessoas, mano. É queijo. Eu sabia que era queijo, mas o botão foi errado. Eu sou aquele que ficou cego. Oh, oh. Eu não lembro disso. Por olhar para o sol, por trocar uma... Eu acho que é por ver a bruxa muitas vezes. Foi quando aquela mulher disse sobre ele não ter ficado porque trabalhou demais, não é? É. Eu sou aquele que é invisível porque... Usa a mágica da sociedade consumista do povo comum. E agora? Eu sou um louco. Mas eu era... Controlador agressivo e arrogante. Acho que era controlador obsessivo e ambicioso, não era? Era. Nice! Oh, what the... Hã? Uma criatura com duas barrigas. Hein? Ah, olá. Meu nome é Pasterneck. Ele já está esperando se apresentar com o sobrenome. P-P-P-P-Paster eu nunca. Ele não tem olhos, cara. Ele é o Goblin. Agora que eu entendi. Quem é você? Você vive aqui e... E esse cabelo aí? Você é invisível. E seus olhos... Minha nossa, você não tem olhos. Você vai me matar? Calma, calma, calma. Sr. Pachis... Fazendo tantas perguntas... Fazendo tantas perguntas, você vai se engasgar. Caraca! Eu literalmente... Foi sem querer, eu juro! Você deve tomar a vida com uma colherada de açúcar. Nesse tempo, o ser humano é um escravo do tempo. Tudo é importante. Isso é urgente. Corra, corra que eu te pego. Aproveite o momento, velho amigo. Como eu! Aqui, debaixo da árvore, com meu charuto e um bom pedaço de queijo para esperar a tarde passar. Que paraíso do Yonk Yonk! Se você está dizendo... Eu roubei o seu queijo, aliás. É, então... Dizendo? Eu? Quem é você, afinal de contas? Ah, sim. Acho que eu sou um funcionário da mega corporação chamada Sintra Porco. Não tenho muita certeza. Eu perdi minha memória há alguns anos, quando eu enlouqueci completamente. Há alguns meses eu não li. Droga. Eu não me lembro da minha mãe ou do meu nome. Mas meus colegas oficiais do emprego me chamam de Goblin da Floresta. Embora eu não seja da floresta, e esse lugar não seja um Goblin de verdade... What? E o que você está fazendo aqui? Quer dizer... O que você faz? Eu faço mágica com produtos. Mágica? É... Um código de barra. Que? Quando eu me retirei do escritório, me refugiei nesse jardim solitário e comecei a perceber a mágica que cerca os objetos manufaturados da nossa sociedade consumista. Como diz o velho provérbio, Eitrusco, apenas se distanciando das luzes... Eitrusco? Da cidade grande, é possível ver as estrelas à noite. Igualmente, de tamanhos diferentes, todos os segredos dos produtos foram revelados a mim. Os segredos dos produtos? Sim! E seus códigos de barra? Eu não estou entendendo nada do que você disse. Magnífico! Então, demonstra o que você está dizendo, seu Paxim Punaco. Eu não disse nada. What? Você não tem algum código de barra? Ou alguma senhora embalagem de algum produto? Eu sei lá, algum produto que você não precise? Eu acho que não. Mexa esse nariz, porco espinho. Mexa o bem pelo prédio. Caixas vazias de comida são as melhores. Ah, chegou a morte. Eu quase esqueço de dizer, eu também vendo papéis de bruxa e branco. Ah, nice! Hã? Supõe que você os conheça, ou não, talvez eu... Eu vendo cada um por 10 mil créditos, cara. Caraca! Se bem que eu estou com desconto pela metade do preço. Então eles estão por... Uma fatia de queijo. Ah! Que engraçado, cara. Me fala sobre o cemitério primeiro. Você sabe de alguma coisa sobre o cemitério? É onde a bruxa mora. Sério? Verdade? Não. Não? Não. Qual é? É importante. Eu puxei o portão, então ouvi um grito e acho que eu vi alguém. Seria ela a bruxa? Eu não sei! Eu não devia nem ter empurrado pra falar a verdade, mas... Ora, silenciada! Tu não tá ajudando o cara. Bom, mas ele também não tem culpa, não é? Ele não tem que saber disso. Ah, você pode me explicar sobre os contratos mágicos novamente? É moleza, pai saconego. O que você tá vendo? Uma caixa de biscoitos no chão? Você é especial, cara-mirro. Se você ver códigos de barra tão especiais como eu vejo, você os transforma em contratos mágicos. Se quiser comprar um, vá até ele, sussurra seu número, números binários e gaste os papéis. De bruxa para assustá-los. É isso? É verdade que a bruxa que diz que você viu a bruxa... Eu não quero falar sobre isso. Oh, foi mal. Eu vi a bruxa oito vezes. Sempre foi a mesma forma. Primeiro, é a ansiedade. Você quer correr e não sabe por quê. Segundo, as luzes se apagam e você sente o ar no seu ombro. Terceiro, o Sibilo, que pinaca com uma alfinetada no seu ombro. Essa era a palavra. Pinica. E um beijo. Um beijo? Como alguém beijando na sua bochecha. Primeiro, eu tentei me esconder ou correr, como os demais. Então, eu parei. Ela não queria me matar de fato. Ela estava me torturando. Ela sempre fez com que os colegas do meu redor desaparecessem. Ela me deixou vivo. Toda vez que eu a via, eu ficava mais e mais maluco. Eu arranquei meus olhos da última vez que ela me visitou. E vim morar aqui. Eu não a vi desde então. E você nunca soube quem era ela? Não. Se eu soubesse, eu não teria esquecido. Eu sempre achei que... Não sei. Talvez poderia ser qualquer um. Aham. Ok. Então, eu tenho que ir atrás de um código de barra pra esse cara. E eu posso comprar aqui uma fatia de queijo. Eu tenho duas fatias. Eu vou comprar um papel de bruxa, pelo menos. Tá, eu posso abrir isso daqui, mas... Antes disso... Eu não tenho nenhum item aqui com código de barra. Como que é suposto de eu... Ir atrás desse troço? Acho que eu vou ter que ir buscar. Eu digo... Tem uma caixa de pó de café pra comprar lá embaixo. Eu posso ir até ela, eu acho. Desde que eu não... Oh, what? Pera, o que aconteceu com o cara que tava aqui? Isso é uma fita? Uma fita VHS. Mas não tem nome. Peguei uma fita VHS. Uh. Creepy. Mas tá legal. Eu vou atrás do saquinho de café. Eu já volto. Se esses mosquitos não me pegaram no caminho... Tá aqui, mano. Toma sua embalagem com código de barra. Não tem na imagem, mas eu imagino que isso precise de... Ué. Tá brincando que eu fui comprar café à toa? Não funciona. Ai, caraca. É sério isso? Tá, então esquece. Eu vou só... Eu perdi um bom tempo aqui, mas tudo bem. Não ligo. Pelo menos eu comprei um cafezinho. Quando eu tiver água, eu encho ele. Oh. Ok. Isso é um banheiro. Eu só quero encontrar logo a impressora mais próxima pra salvar. Eu já andei demais. Chão molhado. Eu não sei se alguém tem feito limpeza nesse prédio nos últimos anos. Eu tenho certeza que o problema desse lugar não é a limpeza, Pasternak. Tem alguma coisa por aqui? Acho que não. Ah. Tá legal. Oh, pera. Na real, se tem alguma coisa, definitivamente é aqui dentro. É uma fita de VHS chamada Video Clube Mistério. Saído do ralo? Ok. Com isso nós temos duas pistas. Não tem nada interessante aqui. Deve ter alguma coisa escondida dentro desse... Uma barra de chocolate. Não sei se eu quero comer ela. Legal. Pra secar minha mão e... Oh, fuck. Eu vou tomar um susto com isso, não vou? Eu vou tomar um susto. Eu tenho certeza. Fechem os olhos quem não quiser tomar um susto. Isso vai dar medo. Eu tenho certeza que no último vai dar medo. Não? Ok, então. Deixa eu secar minha mão. Ver se tem alguma coisa no lixo. Nada por aqui. Tudo bem, então. Eu vou dar no pé. Ih, mano. É uma mesa com várias velas de plástico. Diz... Aceita seu ferendas para a Santíssima AM. Quem diabos é a AM? Até agora eu não sei mais. Deu fazer uma ferenda, são só 5 créditos. Ok. Ah. E aí? Você vem sempre aqui? Você tá vendo a oferenda? Ah. Eu já fiz a oferenda. Acho que isso basta. Ok. Tá legal. Tem uma foto ali em cima. Eu queria ver qual era. Eu voltei pro quinto andar. Quê? Como assim? Pera, o que eu tenho que fazer, então? Eu... Ai, meu... Eu tenho que falar pro Dumont, então? Eu não sei. Eu vou voltar. Talvez o Hugo, ele saiba de alguma coisa. Ele que manja desses... Hugo! Ai, meu Deus. A soça tá ali. Oi, soça. Tudo bom? Como vai? Eu estou bem. Nem dói. E você? Ah... Você tem medo do Hugo. Não era isso que eu queria saber do Hugo, mas tudo bem. Eu queria saber que ele tava só. Desculpa, eu não quis ser grosseiro. Ele te mandou perguntar isso. Está se escondendo por aqui, nos ouvindo. Que... Não, ora, eu... Eu acho que não. Ele normalmente faz esse tipo de coisa. E muito pior, Pastor Neck. Todos têm medo do Hugo. Ele está na empresa já faz muito tempo. E tem subido dos andares mais baixos. Ele tem contatos em todos os andares e anda livremente pelo prédio. Você ainda não viu o sapo pulando por aí? Eu vi, sim. Qual é daquela fantasia? O super sapo é o alter ego dele. Era pra ser um tipo de fantasia de super herói. Mas é só uma desculpa pra ele fazer o que quiser sem precisar da satisfação. Ele é muito esperto, Pastor Neck. Ele sempre cobre seus rastros. Em público, ele é aquele cara engraçado e meio traquino que prega peças dos novatos. Mas quando ele se disfarça, ele fica totalmente fora de controle e não recebe punições alguma. Por trás das máscaras, ele pode fazer qualquer coisa que lhe venha à cabeça. E acredite, ele não hesita ou pensa duas vezes em passar para trás ou acabar com qualquer um que se ponha no caminho dele. Mas qual o motivo disso? O que ele quer? Eu acho que ele quer ser o próximo chefe da empresa. Por favor, Pastor Neck, se ele descobrir que eu andei falando com você, eu... Fica tranquila, eu não confio nele nem um pouco. Não vou contar nada disso. É. Tá. Eu prometi ter que ir pra esse clube secreto dela, mas... Pra botar as fitas VHS também. Tem muita coisa pra fazer que... Eu não sei se eu tô com força pra fazer ainda nesse vídeo. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já tinha gravado esse episódio. Foi meio que uma atuação inteira nesse daqui, porque eu gravei tudo com o microfone mutado e eu tô regravando tudo de novo, mas... É, eu espero que ninguém tenha percebido até agora, mas... Enfim, obrigado por assistirem. Eu sinto muito por não ter sido completamente blind nesse episódio, porque não tinha o que fazer. Eu gravei tudo de uma vez e eu regravei tudo, porque eu gravei mutado. Enfim, muito obrigado por assistirem. A gente se vê no próximo episódio de Upcycle, quando eu vou tentar desmutar o meu microfone dessa vez. É... Até lá. Tchau, tchau.